Você acredita que os opostos se atraem? Se completam? Na nova animação da Pixar, Elementos, que estreia nesta quinta, 22 de junho no Brasil, a gente acaba pensando sobre isso, sobre amores impossíveis, mas também sobre questões profundas, como inclusão, diferenças de classe, imigração, racismo, sobre ir atrás dos próprios sonhos ou não. E a gente conversou com os atores que deram voz às personagens na versão brasileira. Fogo, água, terra e ar. São esses elementos que nos rodeiam e trazem vida ao universo. Eles que completam a nossa existência. Mas água e fogo, juntos, o que dá? Elementos não podem se misturar. É nessa metáfora que se apoia a esta linda história de amor e resiliência. Ela se passa na cidade elemento. Conheça os residentes da cidade elemento. Todos os elementos convivem, mas não se misturam. Até a Faísca conhecer o Gota naqueles incríveis encontros de paixão à primeira vista. Faísca é da família do fogo, como sugere. Filha de imigrantes que trabalham duro. Gota, claro, é da turma da água que domina a cidade. E nós temos dois filhos que estão nadando por aí em algum lugar. No Brasil é a Luísa Porto quem dá a voz à Faísca. E Gota é interpretado por Dlaigli Silva. Você já deve ter ouvido a voz deles na versão brasileira de vários outros filmes. Diego Lima foi quem dirigiu os dubladores. Diego, até quando a gente começou a gravar, ele falou que o Gota parece muito com você, viu? Tem uma característica. E aí eu fui observando e realmente ele tem essa característica de ser amigo, de ser de boa, tranquilo. Ao longo da gravação, mesmo não assistindo toda a obra, eu me emocionei. Como ele se emociona. Talvez não tenha expressado tanto quanto ele, porque eu, na verdade, até estou passando pelo aprendizado com ele de como expressar isso. Então eu acho que é um filme que é muito legal nessa questão de ensinar para as pessoas sobre os sentimentos, sobre expressar os sentimentos e um ajudar o outro. Eu achei muito legal esse processo e essa questão de encontrar a voz. Foi muito legal porque eu acabo que é aquele tom de voz que normalmente eu uso com as pessoas no dia a dia. E eu nem sabia, nem percebia isso, talvez. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Pegar o trabalho dos atores de voz original e da obra para transformar na versão brasileira. Então, nesse direcionamento de trazer, no caso da Faísca, que ela é mais explosiva, ela é mais durona, então é uma voz mais grave. Como que é esse grito? Como que é o momento de delicadeza dela também? Não é porque a gente só é fogo que a gente é uma coisa só. Então, acho que todo esse direcionamento da criação das vozes foi feito muito dentro do estúdio. Foi feito no ao vivo ali, foi feito acontecendo na hora. E foi uma experiência deliciosa, assim. Estou muito curiosa para ver tudo, né? Porque a gente acaba vendo só uns trechinhos. E a gente entregou o melhor que a gente podia, pelo menos da minha parte. Eu fiquei muito emocionada em muitos momentos. Foi muito especial na minha carreira, na minha construção como atriz. fazer uma personagem com tanta camada, com tão especial, assim. E, enfim, um baita aprendizado. Provavelmente eu sou a pessoa do processo que tem mais acesso ao conteúdo. Conversamos com a equipe de direção do filme, junto com outros diretores de dublagem no mundo inteiro. E isso é um processo muito rico para esse filme. E aí eu assisto várias versões do filme e tenho acesso ao filme quando ele ainda não está finalizado. E todas as transformações. E eu tenho que passar todas as minhas impressões e o que é mais importante para a obra para os dois. Para que possa iluminar o caminho deles e eles possam se conectar com esses personagens. Quem dá vida a isso é o da Ángeles e a Luísa. Mas eu tenho que tentar trazer o máximo de informação para que o processo criativo, o processo dramatúrgico deles sejam cada vez mais ricos. Superficialmente, essa animação pode ser classificada como uma comédia romântica para as crianças. O que eu queria fazer? Mas tenho certeza que os maiores vão se encantar, como de forma sutil, o enredo traz profundidade de questões para refletir. Sobre essa cidade montada por imigrantes, pelos operários, a diferença de classes e culturas, a opressão, a inclusão, as tradições, origens, a família. O filme foi dirigido por Peter Sun, também filho de imigrantes, assim como a Faísca. E além de todas as questões sociais complexas, é também sobre achar nosso espaço no mundo, se reinventar, aceitar as diferenças, se descobrir e claro, sobre amor. Veja uma mudança em você.